Aqui pessoal, para você que não conhece a taioba, isso aqui é um ótimo alimento eu vou levar para fazer um prato, separar para vocês aí o nosso vídeo aqui também a folha da batata também que é comestível você pode comer também que é muito rica, medicarina vou subir agora aqui para mostrar para vocês como você foi tirar sua taioba, você tem cuidado para não tirar a folha para você proteger a próxima folha que vai nascer e aí você faz um ótimo alimento, você pode usar o caule e as folhas para você preparar na sua folha, é uma forma que você encontra de se alimentar na roça vai ficar só essa, vai ficar bom, dá um coração e aqui um leite, mostra o bico, mostra o bico e agora as cabras olha as cabras esse é o nosso segundo vídeo, aqui no sítio com os netos mostra o galinheiro lá, para o pessoal ver o galinheiro os mico ali os mico ali no os mico ali não é os saguinhos os saguinhos não é macaco o vovó dá para mim entrar aqui dentro para que? o muca entrou olha o muca sai daí sai daí muca eles vão te pegar sai daí muca olha o menino entrou olha aqui as mangas pessoal olha o muca sai daí muca senão a cabra vai te pegar a cabra vai te pegar muca sai de dentro olha aqui pessoal a gente não veio ontem para esse lado aqui mostrando o restante aqui do sítio Ali atrás tem roça de milho Fazer o nosso segundo vídeo Hoje E agora vamos entrevistar rapidinho Vem cá, vem cá Vem cá, pinta Vem cá, pinta ligeiro Mostrar aqui pra vocês o nosso Inventor aqui, Pistolomeu O nosso Pistolomeu Mirim Que inventou uma forma de jogar No desafio aqui, sua irmã também Que tá aí participando da nossa aula E esse aqui, ele inventou uma forma de brincar De jogar, de participar do jogo desafio Mas quem não consegue Desenhar, aí vai Só descobrindo As maneiras de achar De achar suas diferenças Só mostrando, apontando como você pode Verificar aí no vídeo, aí você viu a versão Viu o tipo aí da criatura Esperto todo A versão 2, tá vendo? Da forma de brincar das crianças de menor de 6 anos Igual a ele, poder jogar Participar também no jogo desafio Que o objetivo é se divertir Aprender, você ver como são Aí são os netos da Da pessoa aqui Aí explicando aquela lenjinha Mostrando aqui o sítio do avô Aqui é um sítio onde mora toda a família Os bisavôs dele, o avô, a família toda Aqui é uma galinha de pé de perto Tem aquele pé de pena Aquele pequenininho Uma vez que eu vim aqui Tem uns pequenininhos Muitos pássaros E assim foi o nosso segundo vídeo para hoje Vai desligar não, minha irmã? O nosso segundo vídeo para hoje Mostrando para vocês E contando a história É a parte 2 É a parte 2 Mostrando para vocês É o nosso inventor aqui O nosso pitolomeu mirim Que descobriu uma forma de se jogar Uma forma que as crianças pequenas Menores de 6 anos Podem participar do nosso jogo desafio Que nem eu que queria o jogo conseguir E ele conseguiu descobrir E foi para isso Nosso vídeo para hoje Beijo no coração de todos E até o nosso próximo vídeo Se Deus quiser E eu vou preparar aí Quando chegar em feira E preparar a nossa receita de itaioba Para vocês Beijo no coração de todos E até o nosso próximo vídeo